Eu sofro. Disso, alguém deve ser culpado. Assim pensa toda ovelha doente. Nietzsche O vídeo a seguir é um conteúdo sensível que pode ir na contramão do que você ouviu a vida toda. Mas se você quer se livrar do risco de não se conhecer, você deveria assistir até o final. É muito comum a gente se pegar reclamando da vida, do governo, dos maus hábitos das pessoas ao nosso redor e de como as coisas parecem não ter jeito. Poderia dizer que temos uma quedinha por reclamar. Quando encontramos alguém que reclama, ficamos tentados a reclamar também. E sem perceber, passamos horas e horas falando mal das coisas e das pessoas. Reclamar é uma coisa que nos une, quase como se torcêssemos para o mesmo time de futebol. Mas por que é tão gostoso reclamar e tão difícil evitar soltar aquele absurdo nas redes sociais quando testemunhamos algo terrível nas manchetes de jornal? Por que a reclamação é tão tentadora? E mesmo quando percebemos que reclamar não muda absolutamente nada em nossas vidas, continuamos tentados a escrever aquele comentário lacrador nas postagens de nosso feed. Oi, eu sou o Alex e no Super Leituras de hoje vamos usar o conceito de ressentimento em Nietzsche para pensar no porquê somos tão tentados a reclamar das coisas ao nosso redor em vez de trabalhar para mudá-las. E é claro, ao final, você vai sair desse vídeo com uma estratégia para mudar isso de uma vez por todas. Em seu livro, Genealogia da Moral, Nietzsche resolveu pensar como a moralidade se constrói historicamente. Isso foi inovador, porque a moral sempre foi tratada como uma disciplina imutável, tendo em vista que o bem e os valores sempre foram relacionados a Deus e aos mais sublimes motivos da humanidade. Logo, o bem seria algo estático e nossa tarefa seria simplesmente lutar para alcançá-lo. Ao observar as mudanças de significado dos valores morais na história humana, Nietzsche percebe uma mudança fundamental na nossa compreensão sobre o que é o bem quando os valores são transformados pelo que lhe chama de moral de rebanho, ou moral escrava, em contraste com a moral dos senhores, mais antiga e aristocrática. Talvez isso até soe estranho para você num primeiro momento. Veja só. Nietzsche diz que na Antiguidade os senhores estabeleciam o que era o bem a partir de si mesmos. Os valores eram construídos com base nas conquistas e no poder daqueles que estavam em uma posição de destaque na estrutura social, sendo o mal uma atribuição feita àqueles que não compartilhavam de suas qualidades. Foram os bons mesmos, isto é, os nobres, poderosos, superiores em posição e pensamento, que sentiram e estabeleceram a si e a seus atos como bons, ou seja, de primeira ordem, em oposição a tudo que era baixo, de pensamento baixo e vulgar e plebeu. Quando aqueles que não estavam em uma boa posição social desenvolvem uma moral própria, a moral de rebanho, eles constroem uma moral que reflete sua impotência para mudar a realidade, e não o seu ímpeto para mudá-la. O que será que eles podem fazer para se vingar de seus senhores sem terem que se expor às represálias e à própria destruição? Você consegue imaginar? Já vou dar a resposta, mas vamos pensando juntos. Para Nietzsche, a construção da moral de rebanho não se dá por uma mudança de vida, mas por uma inversão da moral dos senhores. Isso é pura ilusão, mas consegue mudar uma situação completamente desvantajosa e humilhante, com a qual as pessoas em camadas sociais mais baixas tinham que conviver, para permitir uma exaltação moral da sua própria miséria. Enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante sim a si mesma, já de início, a moral escrava diz não a um fora, um outro, um não eu. E este não é seu ato criador. Esta inversão do olhar que estabelece valores, este necessário dirigir-se para fora em vez de voltar-se para si, é algo próprio do ressentimento. A moral escrava sempre requer para nascer um mundo oposto e exterior, para poder agir em absoluto. Sua ação é, no fundo, reação. Pois é, a resposta é feita através de uma artimanha moral. Dizer que os superiores são maus, enquanto eles, por contraste, se tornam bons. Essa inversão é uma chave importante para que possamos entender por que gostamos tanto de reclamar. Quando a moral de rebanho inverte o valor dos senhores, ela se afirma de fora para dentro. Ela precisa de senhores para negar, porque quando dizemos que os privilegiados são maus, conseguimos, por tabela, fazer uso de sua imagem para nos tornar pessoas melhores. Esse exercício de vingança que transforma os senhores privilegiados em seres maus é o que coloca o ressentimento como base da moralidade do rebanho. Dessa forma, o ressentimento é orientado para um exterior, uma negação invejosa daqueles que possuem o que nós adoraríamos possuir. Aí é muito fácil, né? Não precisamos fazer nada para valorizar nossa imagem moral, a não ser jogar sobre aqueles que estão acima de nós a projeção de todo o mal que sofremos. Quando reclamamos das elites, dos políticos, dos milionários, estamos sorrateiramente afirmando que somos melhores do que eles. Observa só como conseguimos nos tornar bons sem precisar mover uma palha. O grande problema de nos realizar moralmente apenas atribuindo maldade aos privilegiados é não perceber o quanto isso nos imobiliza, pois não precisamos mudar a realidade injusta que vivemos para nos sentirmos pessoas melhores. Não, basta reclamar. A grande armadilha da reclamação está nessa ligação profunda com o ressentimento. Pessoas que vivem reclamando vivem reagindo ao que acontece com elas e não conseguem propor mudanças nem construir sua personalidade a partir de si mesmas. Todos nós nascemos carentes de qualidades e virtudes, não porque sejamos pessoas ruins e preguiçosas, mas porque ainda não trabalhamos nossa personalidade e ainda temos uma longa jornada que demanda uma dose de exposição e coragem para descobrir do que gostamos e aprimorar nossas habilidades. Se nesse momento de imaturidade a gente se apegar ao costume de reclamar, as pessoas que possuem qualidades e que poderiam nos inspirar a encontrar nosso valor próprio acabam se tornando nossas inimigas. Aí, a gente vai preferir se opor a elas para conseguir um mínimo de valorização possível. Dessa forma, a gente se acovarda e reclamamos daqueles que estão buscando suas conquistas em vez de atender ao chamado da vida. Não à toa, quem vive reclamando acaba se sentindo parado na vida e tem medo de se lançar no desconhecido, de se arriscar para descobrir seu valor próprio. É bem fácil perceber isso nas redes sociais, onde a agressão se multiplica como um instrumento de autovalorização. A polarização prospera e não tem limites, pois colocamos o ressentimento como base de nossa construção moral, uma moral que se exerce pela negação daqueles que possuem os privilégios que secretamente desejamos. Estar em uma posição de desvantagem social nos faz encontrar e lidar com sofrimentos diários. Temos que acordar cedo para trabalhar, enfrentamos meios de transporte lotados, o trabalho é extenuante, temos pouco suporte e muitas privações. Todo esse sofrimento gera uma demanda por explicação. Eu sofro, disso alguém deve ser culpado. Assim pensa toda ovelha doente. Poder encontrar culpados para o meu sofrimento é em si consolador. Quando xingamos o chefe, podemos nos consolar de nosso sofrimento diário. Mas junto com essa reclamação, vem também a angústia de perceber que se o culpado pela situação é o chefe, como mudar essa situação se não esperando que ele mude de comportamento. Diariamente, esperamos que chefes se tornem mais generosos, políticos sejam mais honestos, amores sejam mais carinhosos e acabamos mergulhados em um sentimento de impotência. A situação da pessoa que está presa no ressentimento é bem complicada, já que todos ao seu redor acabam sendo culpados por seu sofrimento. Essas situações de dependência e sofrimento ocultam a corrente de ferro que nos aprisiona, o prazer passivo de sempre ter razão e de ser vítima das circunstâncias. Poder perceber o que secretamente ganhamos com o nosso ressentimento é muito importante para a gente conseguir se libertar dessa situação. Ao contrário do que o ressentido pensa, reclamar mais e mais alto não vai gerar mudanças, mas, na verdade, aprisioná-lo ainda mais. Quando transformamos as pessoas que nos opõem ou que pensam diferente de nós em pessoas mais, estamos organizando o mundo de uma forma simplista e polarizada apenas para conseguir extrair disso tudo uma bondade passiva. Se o outro é mau e ponto, o diálogo fica impossível. Mas o fato é que quando acreditamos que as pessoas que pensam diferente de nós são mais, estamos simplificando e apagando toda a complexidade que as pessoas possuem. A construção de uma realidade polarizada é reflexo de individualidades que não conseguem se desenvolver e que precisam simplificar um mundo que se torna cada vez mais complexo numa velocidade assustadora. Reclamar da maldade do mundo e eleger bodes expiatórios é uma prática muito comum nos noticiários sangrentos, onde os apresentadores se deleitam em despejar notícias ruins e recriminar os bandidos que foram pegos, sejam os bandidos de pistola ou colarinho. Esse linchamento moral serve ao ideal de rebanho. Quando se entrega diariamente um espetáculo que permite aos telespectadores uma sensação de contraste, uma situação que nos permite enxergar claramente que aquele criminoso é o mal, podemos também nos sentir bons, junto com o apresentador, que se destaca da escória que noticia com o semblante de reprovação. Mas como escapar do ressentimento? Basta assumirmos as nossas responsabilidades. Muito simples, né? Ou será que não? Perceber que nosso sofrimento é um problema nosso em primeiro lugar e que mudar essa situação está sempre em nosso alcance é um passo fundamental para que possamos assumir a responsabilidade pelo nosso sofrimento. O orgulhoso conhecimento do privilégio extraordinário da responsabilidade, a consciência dessa rara liberdade, desse poder sobre si mesmo e o destino, desceu nele até a sua mais íntima profundeza e tornou-se instinto, instinto dominante. A responsabilização nos permite encarar o medo diante da tarefa de descobrir nosso lugar no mundo, o nosso propósito. Claro que isso não significa que não devemos lutar pelos nossos direitos, mas devemos perceber quando uma reclamação está a serviço do ressentimento. E é fácil, basta ver o que acontece depois da reclamação. Se a resposta for nada, então estamos apenas exercitando o ressentimento. Agora, quando transformamos nossa reclamação em uma pergunta, conseguimos sair de uma perspectiva ressentida para uma postura mais ativa. Diz uma coisa, você já se pegou falando coisas assim? Nossa, como a vida está sem graça, como o mundo é injusto, como o meu chefe é cruel, ou meu marido, minha esposa é insensível. Tudo bem se você já fez isso, quem nunca, né? Mas o segredo é a gente se perguntar, o que posso fazer com relação a isso? Como posso mudar essa realidade de sofrimento em algo que seja mais favorável? Com essa simples mudança de postura, conseguimos abrir uma janela de vitalidade em nossa realidade e podemos descobrir que a vida está cheia de possibilidades. Tudo isso é muito difícil de ser percebido, porque assumir uma postura mais ativa diante da realidade significa enfrentar o mar de críticas que as pessoas ressentidas levantarão contra a sua iniciativa. Mudar para uma posição mais ativa, mais feliz e autoafirmativa implica enfrentar oposições e resistências muito mais difíceis do que estamos acostumados quando ficamos apenas reclamando da realidade. É importante perceber que o ressentimento é uma forma corriqueira de construção da personalidade, porque permite ao indivíduo se valorizar apenas pela crítica aos que estão fora de sua bolha. Isso faz ainda mais sentido quando percebemos que somos bombardeados diariamente por histórias de sucesso em nosso feed, o que nos inclina a acreditar que todo mundo está mais capacitado e feliz do que a gente. Para Nietzsche, a bondade consiste em uma positividade, em um transbordamento da ação que se afirma como boa. Os bem-nascidos se sentiam mesmo como os felizes. Eles não tinham de construir artificialmente a sua felicidade, de persuadir-se dela, menti-la para si, por meio de um olhar aos seus inimigos, como costumam fazer os homens do ressentimento. E do mesmo modo, sendo homens plenos, repletos de força e, portanto, necessariamente ativos, não sabiam separar a felicidade da ação. Para eles, ser ativo é parte necessária da felicidade. A maior recompensa de uma moralidade autoafirmativa é a possibilidade de conviver com o diferente sem que precisemos nos opor. Conseguir debater e agregar o diferente é uma característica fundamental para que uma relação verdadeira possa surgir. Quanta reverência aos inimigos não tem um homem nobre. E tal reverência é já uma ponte para o amor. Ele reclama para si seu inimigo como uma distinção. Ele não suporta inimigo que não aquele no qual nada existe a desprezar e muito a venerar. Em contrapartida, imaginemos o inimigo tal como concebe o homem do ressentimento. E precisamente nisso está seu feito, sua criação. Ele concebeu o inimigo mal. O mal. E isto como conceito básico a partir do qual também elabora como imagem equivalente um bom. Ele mesmo. O primeiro passo para a gente conseguir adotar essa postura mais ativa diante da vida é descobrir o nosso propósito. E quem estiver realmente disposto a dar esse passo pode clicar aqui e se aventurar nessa experiência transformadora. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo para ajudar a diminuir o impacto negativo que o ressentimento causa no mundo. Se inscreva no canal, grande abraço e até a próxima.